Oi, o mansos, lindos e deliciosos do meu almoço do jantar e do café da manhã, como é que vocês vão, meus o mansos, lindos e maravilhosos, espero que muito bem, como é que vão, como é que foi o Natal, comeram muito panetone, meus o mansos, como é que vocês estão, estão rechanchudinhos e rechanchudinhas dessa nossa rechanchundada toda, como é que vão, meus o mansos, vamos lá analisar mais um episódio do anime do nosso queridíssimo Shadow Sama, finalizando esta temporada, meus o mansos, com um Mairin Plot do Twist, que menos, o que que foi esse episódio, meus o mansos, só venham comigo acompanhar, finalizar, macetar com vontade, mais esta temporada, mansos, que está se findando, estamos finalizando, janeirão dos ICKs está vindo, está vindo só os tops, temos sequências, temos novidades e continuações, bora lá, meus o mansos, sem mais enrola, ali, rola rola, enrola, enrola rola, rola 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 rola, bora lá, meus o mansos, analisar, pois nós já vamos tomar, da onde parou no episódio passado, do Shadow fazendo a sua entradinha de eminência das sombras, contra o Ragnarok, já arrancando, sem piedade, um de seus braços, que muito embora ele cure, e vá fazer o seu discurso de eminência das sombras, lá no seu esconderijo, a sua queridíssima Alfa e suas companheiras, estão analisando se vão ou não mandar reforços, ou ajuda para a população do reino da 666, mas, como a menina já enfatiza que está lá no colinho da Alfa, que não vai dar tempo deles enviarem o reforço, mas como a própria Alfa fala, o Shadow Samar está lá, né, meninos, o cara é o exército, de um prota só, então, tipo, né, whatever, forever, alones, para que, né, mandar alguém, tanto é que ele até esnoba a situação, mandando a 666, é vacuar o povo, da verdade, meus o mansos, é, nesta parte, ele está mais tentando botar os seus próprios planos em ação, para que a menina ganhe algum moral, frente ao povo, em amansos, é vacuando ele, enquanto ela mesma aumenta a popularidade dela junto ao povo, os planos do Shadow vão se concretizar junto com isso, e o membro do culto vai enfrentar as meninas do Shadow, e enfrentar é um eufemismo, né, meninos, está mais apanhar e ser bilado de forma muito satisfatória, as meninas da Shadow Garden procidam o vagabundo, que, meninos, tenta se garantir em cima de um item lendário, como a própria menina é o fofa, cara, você está cantando de galo só porque tem um item roubado, mano, que humilhação, o cara foi pimbado, no ripa lá na chulipa, lá no pimba do pimba pimba, e perde vergonhosamente, inclusive até mesmo a 666 consegue reconquistar a sua querida empregada, a sua lealdade, espalhar que a Shadow Garden é útil para as pessoas do reino, para eles confiarem, e ela pensa que vai, enquanto isso, o Shadow está brincando de boas lutas contra o Ragnarok, mano, Ragnarok não é páreo para o Shadow, que está lá praticamente brincando com ela, enquanto a 666 está orientando a sua guarda pela evacuação do povo, vai estar aumentando o respeito da própria Shadow Garden com relação ao reino, de que eles podem confiar, e o cara do culto foi detonado pelas meninas do Shadow Garden, teve o item roubado, mano, o cara foi humilhado, e ainda quer cantar de galo, e agora vamos ao Marimplote do Twist, porque agora ele vai explicar, mano, os planos do culto, que não só explicarão o que esse povo faz, porém vai explicar praticamente os pilares da trama do anime, que explica como que é o mapa do multiverso, e que as dimensões giram em torno de um centro, e como ele mesmo enfatiza, o centro não é o que importa nessa história, mas sim, alguns dos seus mundos, e descobre-se que os mundos que tem a barriga, são mundos que colidiram com mundos de demônios, com toneladas de criaturas mágicas, né, dragões, e os carambas, os A4, e que o poder mágico passa a surgir nesses mundos, pós essas colisões. Sendo assim, mano, esses mundos passam a possuir magia, se desenvolver melhor, e que o culto tá tentando, né, mano, tirar poder desse mundo, tanto é que o Ragnarok é um monstro proveniente desses mundos, mano, e que o reino, na verdade, não tinha uma arma, ele simplesmente abriu um portal pro mundo dos demônios, e exterminou o exército invasor que estava por invadir o reino deles, porém, isso teve um preço caro pros cidadãos daquele reino, pois vários demônios saíram do portal, isso devastou boa parte das terras, mas agora, né, manos, isso tá pouco importando, ele faz um discurso louco do mal, mas ele não sabe que o Prota é o Propota que pigota, pigota, humilha, despendaça sua tão formidável arma Ragnarok, só com o truquezinho das teias, manos, o cara ainda delira, achando que aquilo é só um sonho, e absorve o poder do Ragnarok, se transformando, e vai tentar derrotar o Shadow, mas é humilhado, o Shadow tá num nível muito superior, e não podíamos finalizar a temporada sem um, um, ai, é, um nuclear do Getsuga Tokusoku Tenshi, o cara vai mandar o ultimate dele, já preparando a carga do poder, coitadinho do cara do Guto, ficou totalmente sem entender, morrendo do tipo, quem é você? E aí o cara manda aquele Ayan nuclear lindíssimo, só pra fazer o, todas as meninas do Shadow Garden gozarem na cena, manos, o cara simplesmente vaporiza o cara do culto, e agora vamos a mais um Blurry do Twist, por enquanto ele tá baixando com toda a glória pra um das meninas, um portal barra buraco negro se abre, manos, a frente dele, e ele acaba encostando no trem, sendo sugado, manos, o Shadow foi parar em outro mundo, mas não em qualquer outro mundo, em particular, meus mansos, o cara foi pra terra, da qual ele saíra, manos, porque no início desse anime, ele se auto-secaizou, ele se jogou na frente de um caminhão pra ir parar em um mundo e secai, manos, e ele voltou pra essa terra, mas ainda como Shadow, ele não acordou, nem nada do tipo, não, ele ainda é a imbatível eminência das sombras e chega, no Japão pós-apocalíptico, devorado por criaturas mágicas, aonde aquela colega folgada, que o humilhara, quando ele era um humano normal, ele dera meio que uma resistência, e quando estão pra ser atacados pelas criaturas, o Shadow aparece e salva todo mundo, manos, eu tive que tomar spoilers dessa temporada, eu fui atrás, corri pra ver, se compensaria algum dia eu voltar a falar desse anime, manos, compensa, o plot twist, ele não vai fazer um CK reverso, voltar pra terra, manos, Ah, manos, é muito plot do twist, o que ele vai fazer lá, mas isso só veremos se algum dia esse anime retornar, deixa o like, manos, se inscreve, liga aí o chininho, o que ele chininho, marotástico das notificações, só voltem para mais.